2-2-0 Rajada de flecha, aposto que tu não irá escapar Irei te guiar, pra debaixo da cova que é teu lugar Não adianta fugir que eu vou te caçar Só sigo devastando por todo lugar, a mira tá cravada A Laude tá fiada, para te matar Primeiramente, só pro Capitão Contra a Dinamarca e GL do Tim Pode tentar, vai arrumar nada não Sabe que cê nunca vai ganhar de mim Só na pop flash, cegando geral Xerife na bag, na mão para pau É tão engraçado, vem passando mal Laude não é besteira, levando geral Essa cal é minha, então pode seguir Sem medo de errar, só passando a rascão Treinando e treinando, só pra chegar aqui Só fico satisfeito com o tróféu na mão É pancada neles, dominador Controlando a mente de geral Se bater de frente no clutch, tu tá fudido Esses fela é inimigo, vai ficar passando mal Não aguento a pancada, já cai no chão Cegando inimigo por onde passar Sou resiliente, na máscara tu é decadente A Laude não instala e trap sempre em outro patamar Tanto faz o crossfire ou o valorante Sabe que sempre vou me destacar Homem trip e ghostface é muito mais intrigante Sinto que é adiante, a Laude voce atropelar É um menino les, drip na marca Cê tá ligado, quem sou eu? Lucker safado, tá indignado Olhou pra trás, cê se fuder Novinho tá a mil Dezessete na minha bag, no bolso Já tô portando meu cozinho E nas costas carregando o peso De seu melhor sentinela do Brasil Sou máscara fatal, devasto geral Torreta matando, mas que vacilão A Laude tinta maior que mundial Voando e surfando, passando a milhão Arrajada de flecha, aposto que tu não irá escapar Irei te guiar, pra debaixo da cova Aqui é teu lugar, não adianta fugir que eu vou te caçar Eu sigo devastando por todo lugar Minha mira tá cravada A Laude tá fiada, para te matar Arrajada de flecha, calvinho Ada, tu morre calado, é melhor do que tá Viragem de longo alcance Que o Radiante mata sem precisar de esportar Tô sempre demonstrando meu potencial Chegarão de pista, humilhando geral Acha que é pro, saio passando mal Relaxa, te encontro no teu funeral Só um fire na cara desses vacilão Leva um que é outro, a respeito o oitão Face sem muita comemoração Um shot de OP vai varar teu pulmão Tu vai ganhar sempre, se continua assim Pena que tu não é páreo contra mim Assim, o teu bomb pra mim é fácil Tiro o eletrizante matando a tua direita Tire a gente, os TS me chamando em shit Sempre comparado a um a embaixo A Laude, o Devast já chega a te agride Fuzi um contodinho ao que me deixa gorda Nem foi fácil, nem vou opinar Nem sinto a G2 que nem me fez suar Já na óptica, foi só ratatatá Matando e matando por onde passar Arrajada de flecha Aposto que tu não irá escapar Irei te guiar Pra debaixo da cova, que é teu lugar Não adianta fugir que eu vou te caçar Eu sigo devastando por todo lugar A mirata cravada A Laude tá afiada para te matar Arrajada de flecha Aposto que tu não irá escapar Irei te guiar Pra debaixo da cova, que é teu lugar Não adianta fugir que eu vou te caçar Eu sigo devastando por todo lugar A mirata cravada A Laude tá afiada para te matar Tchau 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 Tchau